Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só me arra Ele quem me faz desistir Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns conflitos que eu carrego De alguns conflitos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz desistir Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos Me negarem É que a Tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a Tua presença me faz É que a Tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz É que a Tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem Porque tem Porque tem O alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Quando tudo só piora Ele quem me faz desistir Eu tô bem Porque tem Com alguém Com alguém Com alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei Que eu vou ficar bem, Jesus Contigo eu sei que vou ficar Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vou ficar Estima E eu sei que vai ficar E eu sei que vai ficar Que eu sei que vai ficar Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a Tua voz, Senhor Fala comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder É de joelhos que eu recebo o poder Que Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Falar comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera É de joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Deus me faz vencer De joelhos De joelhos Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho A muita gente vai se apreender E vai ser lindo este testemunho Todos verão que Deus abençoou você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai ser testemunho A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar E a sua vida vai ser testemunho E a sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho Há muita gente vai ser testemunho E vai ser lindo este testemunho Todos verão que Deus abençoou você E todo choro que foi derramado Falava toda, todo o seu passado História nova você vai contar Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel porque chegou a hora A hora de contar um lindo testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho E vai ser lindo este testemunho Há muita gente vai ser testemunho E vai ser lindo este testemunho Todos verão que Deus abençoou você Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho E vai ser lindo este testemunho Todos verão que Deus abençoou você E vai ser lindo este testemunho 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 Alma angustiada Espírito abatido Tristeza no olhar Um coração ferido Quem te vê por fora Não consegue decifrar O contexto da história Que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesmo no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Mas Deus já preparou Mas Deus já preparou Um mesa no deserto pra te alimentar E um terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te vê Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Se Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu E o seu presente e seu futuro Estão nas mãos de Deus Que Ele nunca para Que Ele nunca para Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente e seu futuro Estão nas mãos de Deus E Ele nunca para E Ele nunca para Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 Onde está você, meu irmão? O que lhe aconteceu pra desistir assim? Deixou pra trás a casa o nosso pai Sentado à porta, espera retornar O que adianta? Ganha o mundo inteiro e se perder Filho, onde está você? Onde está você? O pai já preparou o anel, as vestes pra você Vamos festejar sua volta O filho volta A mesa preparada está Pra quando você voltar O filho volta A casa preparada está Pra quando você voltar Filho, volta O que adianta? Ganha o mundo inteiro e se perder Filho, onde está você? Onde está você? O pai já preparou o anel, as vestes pra você Vamos festejar sua volta O filho volta A mesa preparada está Pra quando você voltar O filho volta O filho volta A casa preparada está Pra quando você voltar Pra quando você voltar O filho volta O filho volta A mesa preparada está A mesa preparada está Pra quando você voltar A casa preparada A casa preparada A casa preparada está A casa preparada está A casa preparada está A casa preparada está Não tô demorando É que eu tô caprichando e você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu tô mudando a tua estrutura Pra o que você vai ver Um novo tempo vai chegar Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário Esse tá tão perfeito, já tá planejado Fica sossegado Estou forjando a sua base Investindo muito É fundamental, você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te suprir Estou te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando e você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia, vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário Está tão perfeito, já tá planejado Fica sossegado Estou forjando a sua base Investindo muito É fundamental, você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te suprir Estou te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando e você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia, vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá A história que eu escrevi Borracha não apaga Fui eu quem te escolhi A história que eu escrevi Já tem dia e hora pra acontecer É o que prometi Estou te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando e você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia, vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tá quase lá Tchau 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 Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fechar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Ninguém vai encerrar Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está coberto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está coberto Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Espera Pode dormir tranquilo Esse choro vai testar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Vai dormir tranquilo Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus diz que tudo é possível Você diz que não tem jeito não Você diz que não tem jeito não Diz que meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Você diz que não Desde eu posso Meu sonhar Deus diz que não tem jeito não Os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Se está no leito de hospital Ou no chão de um lapisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Ele é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Ele está realizando sonhos Deus ainda realiza dono Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus do tempo a dor te fez parar Tá doendo, eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para a sua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho O que eu vou lhe falar? Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, meu filho, que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção Filho, eu vou marcar a tua história A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não estou dizendo sim A casa existe impossível para mim Tem uma vírgula pro teu ponto final Não temo te amar Filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Por tua morte lá na cruz Jesus, te adorarei Jesus, te adorarei Por teu sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Te adorarei Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por Por Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Te adorarei Então adorarei Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Por Teu Santo Espírito Que habita em mim Por Teu grande amor Que não tem fim Não tem fim Não tem fim Não tem fim Te adorarei Vou me inspirar na letra Da canção Vou cantar agora E sentir a Tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar aí no céu Te adorarei, vou adorar, vou adorar Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Cortaram A árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabarão E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só estou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada A esperança Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu Que a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só estou raiz Mas Deus diz Tem vida aí Eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água É que a água está presente E sobre a minha saúde E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restorou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda a minha família E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Ainda há esperança Para a flor esgotada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça a voz De dois que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro dessa água Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Na minha saúde Deus no carro Tem mais Sabe o que ele fez? Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério O próprio Deus me levantar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Salvar Todos Todos da minha casa Oh 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 Ei Jacó Sei que você não esperava mais por esse reencontro O filho que você achou que já estava morto E fará surpresas Sei que os anos foram difíceis pra você tendo que enfrentar Ver a casa cheia o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta coração, as lágrimas cairão Terão notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta coração, as lágrimas cairão Eu sou o pai presente que não desampara Essa situação Jacó vai ter virada Sei que os anos foram difíceis pra você tendo que enfrentar Ver a casa cheia o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta coração, as lágrimas cairão Terão notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Eu sou o pai presente que não desampara Aguenta coração, as lágrimas cairão Eu sou o pai presente que não desampara Essa situação Jacó vai ter virada Se estiver na prisão Eu cuido e se for tentado Eu livre quando for provado Sustento estar nas minhas mãos Não solto eu Vou usá-lo lá no meio do Egito E vou honrá-lo pra mostrar que eu sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus O pai presente que não desampara Um filho seu A cúnica manchou E você chorou Se prepare pra sorrir Quando vê-lo governador Aguenta coração, as lágrimas cairão Aqui de novo você ainda ele vai ver Sentado ao seu lado é só você crer Aguenta coração, as lágrimas cairão Para as nações eu vou mostrar o seu José Eu sou o pai que daqui a pouco vai te surpreender Vai te surpreender Aquela porta aberta foi eu que fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver É que eu prefiro te ver Perder coisas do que te perder Até a sua madre quem encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Fui eu, fui eu Foi o livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi o livramento Você só sofreu Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Por os detalhes da sua história Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu te guardando Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Vou O livramento Vou Tin substantially Eu não cumpri quei Nunca errei Amanhã me agradecerá E os detalhes da sua história Um novo tempo irá chegar Deus, Samuel, irás carregar Tu vai superar tudo que viveu em Deus, em Deus Um novo tempo irá chegar Deus, Samuel, irás carregar Tu vai superar tudo que viveu em Deus, em Deus Foi o livramento, fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi o livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da sua história Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da sua história Hoje de α Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo mais, estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra ajudar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo mais, estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra ajudar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha calma Que essa fase Ela vai passar A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu Com a ver E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história fundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passe a enxergar Que ainda tem vida aí Mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passe a enxergar Que ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer E o tempo não limita o que eu vou fazer E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito, não acabou Ainda tem vida, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E parei pra analisar É distante da minha realidade Preciso rapiscar Ouvir A voz De Deus pra dar Dizendo 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 Filho Espere Um pouco Que agora Eu vou falar Aó Eu Não Te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E depois te arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que se queria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não tarda Que não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque Ele gera Por Tua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus Pra ver Deus Completar Essa linda obra Que Ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra Quem começou a boa obra Porque é mais fiel que Ele Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá Quem começou a boa obra Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá E você vai se divertirá 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 Ah, que saudade Pai, que saudade Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito, teu paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais, não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, voltar a ser como criança Eu não suporto viver mais de lembrança De quando te encontrei Quando te conheci Pai, como sinta a tua falta aqui Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa, Pai Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa, Pai Ah, que saudade Pai, que saudade Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito, teu paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais, eu não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, vou pra ser como criança Eu não suporto viver mais de lembrança De quando te encontrei, quando te conheci Pai, como sinto a tua falta aqui Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa, Pai Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa, Pai Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa, Pai Abre as portas do teu paraíso Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate não tem tamanho da vontade de chorar Acalma Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra Mostra a ele quem está contigo na peleja Seja calma Abre as portas do teu paraíso Seja calma Seja calma Abre as portas do teu paraíso Que tudo isso Abre as portas do teu paraíso Seja calma Seja calma Seja calma Pode que Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Seja calma Pra que chorar Pra que chorar Seja calma Seja calma Seja calma Seja calma Seja calma Seja calma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não encessa a luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer 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 Pega os ermos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio Alívio Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Glória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar Que a ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Na sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar Que a ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei E me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Pra eu te dizer Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Eu não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Em doces palavras te darei E me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo que eu preciso Te dizer Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai O grande dia Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu sei 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 que vai valer a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena É mesmo Eu não compreendo Os teus caminhos